Ótimo, então ela vai gravar por ali, são 9h30, a gente tem um compromisso até as 11h30, muitos assuntos, bem-vindos, bem-vindas à capacitação de novos multiplicadores. A gente sabe que tem de um tudo aí com a gente, né pessoal? Tem multiplicadores que vieram repetir a reunião, conversar um pouco mais sobre como é que a gente vai trabalhar daqui pra frente e tem vocês que são novos multiplicadores, ou seja, profissionais, que a gente entende que tem alguma prática na realização de testes rápidos e fizeram uma capacitação pra executores de testes rápidos ou presencial ou já no esquema meio presencial, meio à distância. Então, tem uma diversidade de experiência aí de vocês. Então, bom trabalho pra todos nós. Nós somos aqui a Márcia e a Karina do CRT de São Paulo, programa estadual. Pra quem não nos conhece, aqui é o Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS, que é um equipamento, um serviço de saúde, onde fica sediado o programa estadual de ST-AIDS de São Paulo, tá? A gente vem formando multiplicadores desde 2010, então a gente tem 10 anos nessa estrada. Então, tem gente que é muito antiga com a gente, gente que tá chegando agora e por isso são muito bem-vindos e bem-vindas. Mesmo porque a gente... Já tem gente que tá rindo, ó. Então, a gente tem de tudo aqui no nosso histórico. A gente tem gente que tá se reciclando, se atualizando e gente começando agora. E os testes rápidos precisam de todos nós. Vocês são testemunhas desse processo. A gente tá enxugando o gelo desde 2010. Sempre sai gente o tempo todo. Muitos de nós foram cooptados pra trabalhar com Covid. Imagino que vocês também vivam isso por aí. Então, a gente vem, nessa rodada, formar mais um grupo de multiplicadores em testes rápidos. Eu já me adianto em dizer que muitos de vocês vão precisar estudar coisas por fora, porque os nossos dois dias, eles não são suficientes pra cobrir todas as coisas que ficaram na situação de vocês. E aí vocês vão entender o que eu tô falando quando a gente falar do conteúdo total de um curso, de uma capacitação pra formação de executores em teste rápido. Eu vou, então, compartilhar com vocês uma apresentação, porque a primeira coisa que a gente vai discutir é sobre a metodologia. o que é esperado da gente que é multiplicador, o que a gente faz, afinal. E a primeira pergunta que eu acho que todo mundo precisa ter claro é o que é um multiplicador em teste rápido, né? O que ele é? Ele é um professor, ele é uma referência técnica, ele é o parceiro do GVE. Quem é um multiplicador em teste rápido? Ele é uma pessoa que trabalha em teste regional, ele é do município. Então, a primeira coisa, multiplicador. Multiplicador é tudo isso. Multiplicador é o facilitador da capacitação, multiplicador é o supervisor da parte prática, multiplicador é uma referência técnica nas regiões, pra tirar dúvidas, pra dar esclarecimento, acompanhamento, pra profissionais que precisam de apoio, né? Quando tem um problema na região, eu preciso adequar uma prática. Quem é que eu chamo? Quem é que o GVE chama? É o multiplicador. Então, ele é uma referência técnica regional, junto com o interlocutor de ST AIDS. Então, ele é uma pessoa... E os nossos multiplicadores são figuras muito importantes nesses 10 anos de trabalho. Graças a todos vocês, a gente tem avançado e conseguindo melhorar cada vez mais a prática e a realização de testes de HIV, sífilis, hepatites B e C em todo o nosso estado. Sendo que a gente vai fazer isso junto, Marcinha e eu, e a gente vai se complementando aqui. Vocês que estão participando conosco, por favor, vai ser difícil poder abrir a palavra a todos os momentos, mas a gente vai falando aqui, se vocês tiverem dúvidas, questões, vão escrevendo no chat e a gente vai... Uma de nós duas está no chat, a outra está falando e a gente vai procurar atender as dúvidas de vocês assim, o mais rápido possível durante a conversa, tá? São duas horas intensas, a gente já agradece de antenão a paciência e a conexão aqui conosco. Então, vamos lá. Como é que funciona essa história de capacitar executores, principalmente em época de COVID? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Se alguém não estiver me ouvindo bem, por favor, sinaliza lá no chat e avisa a gente, tá? Se o som estiver baixo, alguma coisa assim. Eu vou... Deixa eu abrir lá. Vou abrir uma apresentação. Tem gente dizendo que um está dizendo que o som está bom, o outro que o som está muito baixo. Vamos ver se o Eduardo consegue... Não, pode ser também que a configuração do seu som no local, gente. Vocês precisam aumentar o volume aí nas configurações do seu volume na máquina, tá? Tem esse lado também. Tem o som da coisa, mas tem a... Pronto. Agora eu vou compartilhar. Agora vamos fechar, ou se vocês quiserem, o som com certeza. Conforme vai aumentando o número de pessoas, ainda dá para segurar, mas aí talvez a gente tenha que... 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 que fechar a câmera, de repente se começar a cair muito, tá? Você está compartilhando a tela, olha lá. Só a planinha aqui que não aparece. Não, quer que eu vou aí? Se você puder me ajudar. Dá esse tal, tia. Tá aqui onde é aqui? Não, tá aqui não tá aberto, você tá abrindo aqui, deixa eu ver, dá esse tal, tia. Agora vem aqui. Deixa eu apresentar se ela tá aberta onde é essa aqui. Não, não tá. Agora você vai por ela lá. Então, aí você vem aqui. Ela tá aqui, tá me arrumando. Aí eu venho aqui, vou apoiando. É isso que eu fiz, só que eu não quero falar lá no fundo. Pronto, agora aqui. O pessoal tá me vendo? Devem estar te vendo. Bom, se vocês estão me vendo, vamos lá. Proposta de atualização de multiplicadora. Essa aqui é a mesma, desculpa, eu não mudei o título, mas a gente vai trabalhar com as mesmas diretrizes que a gente utilizou na reunião de atualização de multiplicadores. O material é o mesmo, tá? Essa é a nossa equipe, somos nós aí pra vocês verem a nossa carinha. E eu vou direto ao ponto, então, para as diretrizes gerais. Vocês são multiplicadores regionais. Então, a primeira coisa que a gente gosta de, e precisa reforçar, é essa questão de que vocês precisam atender a demanda de capacitação de toda uma região, e não só do município. Tem município de 10 mil habitantes, 50, 500, tem necessidade de capacitar uma, duas pessoas no município, e outros 40, 50. Então, eu posso fazer uma capacitação no município, colocar X vagas para aquele município, mas sempre atendendo à necessidade regional. Os multiplicadores, eles não são super homens, nem super mulheres. Então, a gente vai ter especificidades. A gente tem um grupo de multiplicadores, e as pessoas têm um perfil diferente do outro, e vocês vão dividir a capacitação, os temas, conforme o perfil de vocês, habilidade, experiência anterior. Então, em geral, a pessoa que cuida da parte prática, às vezes, não é a mesma, que é daquela que vai tratar das questões da revelação, diagnóstico e vinculação. Enfim, aí a gente vai tentando, a gente vai se melhorando, mas a gente vai também aproveitando a experiência e a vivência de cada um de nós. Antigamente, pessoal, o modelo era misto. Você podia fazer uma capacitação presencial ou semi-presencial e já usando o Telelab. Isso desde 2013, que a gente tem o Telelab disponível. Então, os municípios, os multiplicadores, optavam por um jeito ou outro, uma metodologia ou outra. Agora, não tem jeito. O Telelab se tornou obrigatório. Então, qualquer pessoa que vai fazer curso de executores, vai conduzir um curso de executores, a primeira coisa que vocês vão precisar solicitar é que seus candidatos façam os cursos do Telelab de HIV, de sífilis, de hepatite B e C, e o ISP, cuidados na realização de teste rápido. Então, lembrem-se disso. Isso vem antes de tudo. Eles devem encaminhar os certificados, conforme vocês combinarem, para um endereço de e-mail, para alguma pessoa que receba e comprove a realização dos cursos do Telelab para passar para a etapa seguinte. Ah, Karina, mas a gente é novo multiplicador. A gente tem que fazer Telelab também? Com certeza, Marcinha. E eu também já fizemos. A gente, para poder dar uma boa aula, complementar, tirar dúvidas, a gente também tem que conhecer o material didático. Então, tudo bem. Eu estou me formando agora e preciso também realizar os cursos do Telelab. Inclusive, pessoal, o Telelab, no caso de vocês, o AEQ também é necessário. A gente não está exigindo o AEQ ainda dos executores, mas os multiplicadores também têm que realizar o curso do AEQ, que é a avaliação de qualidade em testes rápidos, porque é recomendado que todo serviço que é capacitado se inscreva e participe da avaliação de qualidade. Vocês precisam conhecer e poder tirar dúvidas sobre isso, tá? Então, é isso aí. Tem dúvida? Coloca no chat. Chegou agora? Põe o nome completo e o município de onde você é para a gente ter o chat como uma lista de presença, tá? Etapa complementar do Telelab. Então, vocês precisam fazer uma etapa complementar. Como é que eu faço isso? Eu faço uma reunião, eu faço uma... Eu assisto as gravações do curso complementar de executores, né? Então, a gente, depois da parte do Telelab, tem que complementar esse curso do Telelab com temas que não estão presentes no Telelab e que são muito caros a todos nós e eu vou detalhar na sequência. Por fim, feito isso, aí que eu vou para a parte prática. A parte prática envolve realização de teste, uso de formulários, então, não é só sentar do lado, picar o dedo e fazer a reação. Isso não é parte prática. A parte prática, ela está detalhada e ela é mais complexa do que isso, utilizando formulários e documentos e fazendo também a revelação diagnóstica. Vocês vão ver que a parte prática pode ser feita de duas formas, como estágio ou como uma atividade específica realizada em espaço reservado para isso, tá? Então, está aqui uma imagem que dá a ideia do processo. Esse é o processo de capacitação de executores de testes rápidos no estado de São Paulo. Telelab, complementação do Telelab e parte prática. Como é que é a complementação? Então, o que é exigido? Como eu disse, está aqui no slide. Desde 2013, o Telelab está lá. Muitos de nós já fizeram e alguns deixaram para lá porque acharam que não era necessário. Agora, todo mundo vai passar. Por isso que é a base, gente. Quando a pessoa faz o Telelab, não é por encheção de saco. Você ganha tempo. Você ganha conteúdo básico. Então, quando a pessoa vier para a complementação, ela já sabe uma série de coisas básicas e ela vai poder trazer e aproveitar muito mais para tirar dúvidas e complementar esse conhecimento. Então, não é uma exigência boa, ela é importante porque você, inclusive, avança muito mais rápido. como é que a gente vai fazer isso, gente? Então, os multiplicadores junto com o interlocutor quando organizam uma capacitação tem que estar bem negociando isso com os nossos multiplicadores, com os nossos candidatos à execução de como é que eles vão fazer isso, quanto tempo ele vai precisar para fazer os cursos. Eu tenho que prever isso num tempo para todo mundo poder enviar esse Telelab, esse certificado realizar o curso. Lá está escrito que demora 15, 16, 20 horas por curso, mas isso varia muito do perfil do profissional e de onde ele vai implantar o teste rápido. Muitas vezes, essa pessoa que vem para a capacitação já está num serviço onde o teste rápido está implantado, então é muito diferente do profissional que vem e vai implantar por primeira vez o teste rápido na sua unidade. Então, a gente precisa prever um tempo e uma estratégia para todo mundo poder fazer o Telelab. antes de seguir adiante. Vamos lembrando que desde o início todos os profissionais que executam testes rápidos precisam ter a pasta do colaborador. Nessa pasta vocês já estão percebendo que o certificado do Telelab tem que estar lá. Então, ele vai entregar isso no seu serviço, no seu serviço onde ele for executar o teste rápido, ele vai ter que entregar a cópia dos Telelabs que ele realizou e, por fim, a certificação feita pelo GVE junto com o multiplicador atestando que ele complementou o Telelab com a parte prática e com as estratégias que vocês tiveram para complementar o Telelab que pode ser uma reunião presencial ou pode ser reunião à distância conforme o momento da pandemia de Covid que vocês estiverem vivendo em seu município. as reuniões virtuais que a gente está solicitando elas vêm depois do Telelab elas vão complementar e basicamente elas dizem respeito à organização do serviço que vai fazer o teste rápido porque o Telelab ele não aborda nada sobre documentação formulários de controle rastreabilidade então a gente está aqui recomendando que primeiro vocês como multiplicadores não façam reuniões de mais de duas horas gente essas duas horinhas que a gente passa aqui por exemplo juntos já é muito para vocês a gente sabe como é difícil a gente dedicar dentro do nosso horário de trabalho duas horas para estar desconectado das atividades e compromissos do dia a dia então a gente recomenda duas reuniões virtuais de duas horas e se vocês puderem estiverem no momento podendo fazer isso presencialmente pode ser uma manhã uma tarde onde vocês vão fazer atividades complementares o que mais aqui alguma complementação Marcinha se você for querendo complementar posso ir então nesse momento a gente está falando em reunião virtual considerando que a epidemia de covid está por aí ainda não chegou a vacina e a gente está precisando se proteger bem a gente precisa o que eu posso fazer gente para adiantar ah eu não queria fazer a minha reunião do nada eu posso usar a gravação das aulas que o pessoal teve na capacitação de executores que a gente fez virtualmente podem vocês podem inclusive usar a gravação dos dias 7 de outubro e 10 e 14 de outubro que a gente fez aqui no programa estadual tem aula gravada da Marcinha tem aula de vinculação tem aula de diretrizes está tudo gravado se você quiser passar isso para as pessoas ou pedir que elas assistam e depois abrir um espaço para conversar discutir caso tirar dúvidas também vocês estão percebendo que tem uma flexibilidade que a gente está pedindo para vocês trabalhar em um grupo um grupo de multiplicadores uma dupla um trio junto com o seu interlocutor regional construam essa capacitação dividam as tarefas escolham juntos a metodologia que vocês vão fazer se vocês vão discutir casos se vocês vão apresentar vocês as aulas que tem nenhuma possibilidade se vocês vão usar a gravação da nossa aula isso tudo fica a critério de vocês da escolha de vocês tá multiplicador trabalha sem interlocutor regional só apenas se for fazer uma capacitação exclusivamente no município e que não é não pode tá então a gente não recomenda nenhuma capacitação sem esse aproveitamento regional junto do GVE então aqui estão as temáticas aqui é só para vocês terem claro tudo que não tem no TELAB as diretrizes gerais de implantação de teste rápido no estado há os cinco condições para que o teste seja considerado adequado especificado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 bem antes disso inclusive todos os documentos e formulários necessários para a rastreadibilidade do processo uma coisa muito importante é a discussão de qualquer intercorrência ou não conformidade encontrada na realização de testes rápidos e o fluxo de comunicação desses erros e toda a parte logística quando a gente implanta o teste rápido e aprende a fazer o teste não vem voando a cegonha não traz o teste tem uma planilha tem uma logística tem uma informação que a gente produz então a gente tem que estar dentro desse fluxo logístico para tudo fluir bacana então isso tudo não está no TELAB está na mão de vocês e isso precisa ser enfocado com os novos executores de teste rápido e naqueles serviços que está chegando gente nova mas que já faz tem que dar uma checada geral o aluno novo é aquele que vai voltar para o serviço e vai ver está tudo certo aqui no serviço já mudou alguma coisa será que eu esqueci de atualizar algum processo porque as coisas avançam as coisas mudam os kits mudam e o processo cada vez se aprimora mais ok? então também os novos executores devem olhar para os seus serviços e questionar aquilo que está incorreto vamos lá parte o que mais tem que ser visto na parte virtual todas as recomendações práticas a revelação diagnóstica e a vinculação dos casos isso também não está no TELAB e mesmo a parte prática a gente vai adiantar antes de começar a fazer a gente já vai dar uma repassada em etapa por etapa com o pessoal para ver se está todo mundo entendendo na mesma página para depois passar para a prática concreta como é que eu faço essa prática? eu preciso primeiro ter a comprovação de que eu fiz as etapas anteriores não é bacana fazer a parte prática se eu estou virgem de tudo não fiz TELAB quando a pessoa chega na prática você vai perceber que ela está crua de tudo não sabe para que serve aquele formulário não sabe não tem a menor ideia do que pode causar o falso positivo o falso negativo ela mesmo não confia no teste rápido enfim uma perda de tempo então fazer a prática antes de fazer a teoria aqui no caso fica muito sem sentido então a gente precisa ter um processo junto do GBE de dar pasta do colaborador ter a comprovação de que a pessoa realizou essas outras etapas tá? isso vocês vão ter que definir é de sessão de contextos diferentes então não tem uma regra geral de qual é o processo para quem cada um vai informar se vai ser via coordenador municipal de STA se vai ser direto com o GVE isso aí vocês vão ter que combinar no grupo interlocutor mas multiplicadores atuantes em conjunto o modelo de certificado a gente já forneceu e aí ao final do processo vocês vão certificar as pessoas que cumpriram todas as etapas Karina mas é alguém pode não ser certificado? Sim em casos extremos onde a pessoa não tem condições de executar um teste rápido tem pessoas que não podem ver sangue tem pessoas que tem problemas motores tem pessoas que tem várias dificuldades algumas questões não são muitas mas você vai sim nesses casos identificar a dificuldade conversar com a pessoa refazer o curso dar mais tempo na prática vai fazer o que for necessário e ver se é possível resgatar ou se naquele pra testes rápido aquela pessoa por exemplo não é uma pessoa capaz não tem habilidade suficiente e compreensão suficiente pra tocar o processo pra frente isso é raro mas isso acontece e isso é o grupo que vai avaliar o interlocutor junto com o seu conjunto de multiplicadores e supervisionando o processo todo qual é o material pedagógico que a gente tem até agora a gente tem muito material gente material é que não falta a gente tem os materiais do próprio telelab que podem ser baixados offline eu não preciso ter pra fazer o curso eu não preciso estar logado eu tenho as gravações do dia 7 do dia 14 de outubro da capacitação de executores de TR tem gravação do 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 syslog lab tem a aula de syslog lab que a Marcinha já gravou várias vezes os ppt's todos então isso tudo está disponível aulas em powerpoint em pdf gravações tem aos montes tá pra todos os temas que a gente recomendou a gente está fechar finalizando um documento de recomendações para essas capacitações a gente está fechando ele com essas novas diretrizes agora já existe um documento anterior que os multiplicadores das suas regiões possuem com toda essa indicação esse processo complementar ao telelab todos os temas que devem ser discutidos as aulas em si se vocês tem contato com outros multiplicadores as aulas básicas elas não se modificaram então quando eu olho ali uma aula de documentação quando eu vejo os modelos quando eu vejo revelação diagnóstica vejo vinculação vejo extra muros tem algumas coisas a mais porque a gente está vivendo em tempos de covid então por exemplo você vai ter cuidados extras mas o básico que os seus multiplicadores tem aí na região isso não mudou os fluxogramas estão lá os motivos de falso positivo ou falso positivo os cuidados que você tem que ter isso não mudou de um ano pra cá e na página do C&T nós temos também um botão que é o botão do teste rápido então se você entrar na página do programa estadual de STIs do centro de referência e treinamento em STIs existem dois botões ali a maioria de vocês conhece tem o botão fique sabendo que a gente usa muito pra em si instrumentalizar pra planejar e executar a campanha e o botão do teste rápido que tem toda a documentação todos os formulários todas muitas aulas a gente está atualizando agora com essas novas com os novos links das gravações está indo tudo pra esse botão do teste rápido a parte prática na parte prática como a gente já recomendava anteriormente a gente continua indicando que a parte prática seja realizada em tubo se possível com amostras em tubo pra que a gente utilize como é que chama os equipamentos pra coleta treine antes de fazer a função digital e depois faça o teste com a função digital ou com a amostra de fluido oral usando todos os kits disponíveis pessoal não adianta fazer uma parte prática com um kit de HIV não fazer sífilis não fazer hepatite não fazer hepatite B não faz tem que usar tudo o que está disponível naquele período usar todos os equipamentos cada um com o seu kit completo pra gente ter mão pra fazer tudo pra pegar essa habilidade entender o processo fazer a leitura usar os formulários de registro ver se a gente entende esses formulários e a sua função e a sua utilidade e também a gente não só fica na questão da execução do teste mas complementa essa parte prática com a entrega de resultados acolhimento das pessoas familiaridade com o formulário de atendimento se eu estou no pré-natal como é que isso vai ser registrado no pré-natal se eu estou no CAPS como é que isso é registrado no CAPS como é que eu atendo como é que eu entrego o resultado se eu estou no CDP como é que eu faço isso numa admissão do presídio se eu estou não importa eu vou ter que aprender a trabalhar com o teste dentro do meu contexto então tem gente tudo bem que lá no futuro vai só realizar o teste e emitir o laudo mas tem gente que vai fazer o processo completo vai fazer o teste vai emitir o laudo vai atender a pessoa vai entregar o resultado vai fazer o encaminhamento vai cuidar dessa vinculação do começo até o fim lembra que eu falo que é um teste bacana aquele bem feito que vai até as consequências dele pode ser o encaminhamento do positivo uma elucidação diagnóstica sabendo sempre com segurança o que fazer no processo de testagem da sífilis do HIV e das hepatites virais ainda na parte prática então a gente como eu disse a gente vai ter que levar muito em conta o contexto onde esse profissional vem se ele é uma unidade de referência de TV se ele é um consultório na rua porque essa parte prática de testagem tem que estar adequada também ao contexto onde a pessoa vai trabalhar porque muda muito muda muito no sentido de que eu tenho que tomar cuidados e adaptar a minha prática os meus formulários e a minha dinâmica ao contexto em que eu trabalho e eu preciso me entender com a importância da testagem ali e feita corretamente a parte prática então como eu disse inclui o atendimento individualizado que é um direito das pessoas a emissão de um laudo receber um laudo que é um direito das pessoas e sempre com a referência estabelecida caso eu precise colher o sangue e enviar em caso de discordância por exemplo onde ela se repete após as discordâncias do HIV por exemplo tem que ter uma referência para elucidar esse diagnóstico no laboratório ou para sífilis que eu vou ter um teste rápido de sífilis e vou precisar depois da continuidade para saber se essa pessoa tem uma sífilis ou está com sífilis ou é uma cicatriz sonológica que mais gente na parte prática a gente vai fazer isso sempre com o GVE como eu estou dizendo muitos GVEs estão optando por realizar a parte prática em local específico usando distanciamento social equipamentos EPIs necessários mas fazendo isso num espaço destinado para isso e num período específico numa manhã numa tarde para realizar essa parte prática e posteriormente a gente pode pensar também em estágio em serviço para todos aqueles que necessitarem e uma referência técnica quando eu faço a parte prática eu posso sair bem e depois mais tarde eu tenho dificuldades no serviço então é importante ter agora termino não são 10 horas são 10 horas eu tenho mais 10 minutos tá bom então eu estou finalizando essa parte de recomendações sempre parte prática supervisionada por multiplicador ou seja por vocês de preferência vocês agora que estão se formando devem trabalhar com outros multiplicadores experientes e com interlocutores para que vocês vão se formando vocês vão sair daqui percebendo que vai faltar coisas vai faltar segurança ainda então é bom vocês entrarem numa equipe que já tenha feito uma realização de capacitação anterior e vocês vão se juntando e vão pegando mão e vão começando a fazer pontualmente uma atividade ou outra e vão abacando mais responsabilidades conforme forem se sentindo mais seguros vocês vão precisar estudar e isso eu já vou adiantando tem muita coisa aqui que vocês vão perceber que vocês não tem que vocês vão precisar correr atrás não tem jeito vocês vão precisar se preparar para serem essas referências técnicas e vão perceber que talvez na capacitação de vocês ficou faltando alguma coisa e essa alguma coisa que ficou faltando vocês vão precisar resgatar a certificação então da parte prática é feita pelo multiplicador responsável pela supervisão e a certificação final é feita pelo GVE junto com o multiplicador o GVE já tem esse modelo e vocês vão certificar as pessoas uma vez que elas cumprirem as três etapas tá vocês emitem certificados essa é a need para quem vocês enviaram os certificados no caso de vocês eu coloquei aí no chat esse prazo foi estendido vocês que estão fazendo essa capacitação hoje conosco podem enviar os certificados do Telelab até o dia 15 de novembro mais tardar após esse prazo nós não receberemos mais certificados nós só estamos recebendo certificados de quem está inscrito nesta capacitação de novos multiplicadores eu não me inscrevi não adianta mandar agora Telelab certificado posteriormente só não me inscrevi estou assistindo hoje para quem se inscreveu e falta o outro Telelab manda até o dia aqui até aqui pessoal essa aqui foi a parte metodológica tá vocês estão vendo que tem deixa eu sair daqui vão anotando dúvidas que vocês têm até esse pedaço agora eu dei uma corrida pode ser que alguma coisa tenha ficado para trás tá quem está com o microfone aberto por favor fecha o microfone mais à frente a gente vai poder deixar vocês pedirem a palavra para vocês fazerem perguntas agora é hora de escrever dúvidas ali no chat a gente sabe que vocês são de um grupo muito diverso a gente sabe que as capacitações que vocês fizeram para teste rápido também é muito de uma diferente da outra e provavelmente talvez tenha escapado alguma coisa no processo agora eu vou falar um pouco com vocês de uma matéria de um tema que faz parte do complemento do telelab que é aquela questão que a gente colocou as diretrizes para implantação e os cinco C's isso pra gente a gente considera isso super importante por quê? as diretrizes dizem pra gente por que que a gente faz teste pra que que a gente faz onde a gente quer chegar com essa testagem porque a pessoa que vem pra capacitação a primeira coisa que ela fala é assim mas eu não queria fazer teste rápido é um serviço a mais pelo amor de Deus eu já faço tanta coisa e ainda vou ter que fazer teste rápido diretrizes pra teste rápido inclui isso a gente contextualiza a testagem pra que a pessoa entenda qual é a vantagem a finalidade e que ganhos eu tenho quando eu tenho o teste rápido do meu serviço essa aula era uma aula de mais ou menos uns 40 minutos e tudo agora que tá à distância não sei se vocês perceberam isso em outros cursos mas tudo que tá à distância agora tá mais tá mais enxuto ninguém consegue fazer tudo com o mesmo material que a gente utilizava presencialmente então a gente tá nessa nessa adaptação utilizando vídeos espaços pra discussão e aulas mais resumidas posso falar uma coisa só pode enquanto eu acho a minha apresentação gente quem é tem uma pessoa aí que é CTA somente eu não sei de onde é você tá fazendo perguntas que não são referentes a este momento que a Karina tá colocando então deixa as suas perguntas na hora que a gente for falar de revelação diagnóstica na hora que a gente for falar de outras coisas porque se eu ficar respondendo aqui vai misturar tudo vamos fazer pergunta relativa ao tema que tá sendo apresentado beleza só acho que eu achei eu coloquei lá eu não sei se eu faço alguma coisa errada bom não sei se eu tô certa não sei acho que isso não tô vendo aqui eu tô achando que eu coloquei errado não é não é isso não desculpa gente falha técnica eu coloquei lá é assim que você não é é mas ele tá aqui quer ver o que que eu vou aí eu abro aqui ó o diretor está aqui abre ele depois você vai não compartilhar é isso pessoal coloquem o nome completo não adianta pôr só o primeiro nome vai que tem mais de uma pessoa com o primeiro nome vocês vão só dificultar o trabalho da NET coloca nome completo e o município então a Gisele que escreveu que é enfermeira de Cachoeira escreve Gisele seu nome todo Cachoeira Paulista isso beleza obrigada pronto tô lá tô lá vocês vão ter uma aula de diretrizes que ela é bem enxuta aqui eu e Marcinha nesse espaço com vocês hoje não temos tempo pra fazer a aula detalhada com vocês então o que a gente tá mostrando é o material que tem o objetivo de cada um desses momentos e depois vocês vão ter que voltar por exemplo assistir as aulas do dia 7 de outubro assistir as aulas do dia 14 pra olhar a gente não a gente não acha a gente não acha que a gente é um modelo supra sumo único exclusivo mas vocês vão ter uma referência ali do que como usar esse material de quais aspectos que a gente precisa destacar junto da nossa turma então aqui hoje vocês vão passar a aula completa com a gente mas vocês precisam entender porque que isso tá aí então diretrizes por exemplo a primeira pergunta por que que a gente precisa ampliar diagnóstico então vocês são pessoas que vão responder isso pra turma de vocês então eu vou falar sobre diagnóstico no pré-natal eu vou falar sobre diagnóstico pra pessoas que trabalham com tuberculose eu vou fazer sífilis eu tô trabalhando com um CTA população vulnerável então como é que é essa questão da testagem eu trabalho na atenção básica eu tô priorizando a minha testagem de hepatite em pessoas idosas então como é que é isso como é que eu entendo a ampliação do diagnóstico usando testes rápidos no contexto onde as pessoas trabalham tá no caso do HIV a gente tem que dar uma ideia de que essa nossa epidemia é concentrada e que ela não é geral então a gente precisa estudar um pouco da epidemiologia das nossas da cifre do HIV das hepatites pra que a gente possa tirar essas dúvidas com as pessoas com quem a gente vai trabalhar a pior coisa a gente tá fazendo um teste rápido de forma mecânica não sabe pra que ele serve não sabe por que que o diagnóstico é necessário no caso do HIV da cifre que a gente sabe que tá afetando muita gente que tá saudável mas que tá sintomática mas que tá infectada então que a gente vai pegar muita gente que não se sente doente não tem queixas não tá debilitado mas precisa de fazer o teste aí a gente vai poder ver no serviço como ampliar essa testagem nos extramuros quando a Marcinha começar a falar pra gente como é que a gente vai pra rua fazer teste a gente vai entender por que que a gente tem que procurar mais alguns tipos de pessoas pessoas em determinadas situações do que outras no caso do HIV é um exemplo claro a população geral tem uma pessoa infectada pra cada 200 mas quando você vai olhar entre a população de homens que fazem sexo com homens isso pode chegar a 20% então pra cada 100 testados pode chegar ao ponto de ter 18 infectados com HIV que não sabem trabalhadoras do sexo 5% mulheres trans pode variar de 10 15 20 chegando aí em alguns espaços a 30% então a gente chama isso de epidemia concentrada cada tipo de agravo cada tipo de doença afeta um grupo mais do que o outro por isso que a gente fala diferente é o HIV da hepatite da hepatite C da hepatite B a gente vai olhando e vai ver as especificidades de cada contexto no caso do HIV é importante a gente saber que a gente tem uma meta que a gente quer busca a gente busca que no nosso no nosso estado 90% das pessoas que tem HIV saibam isso é uma realidade não hoje em dia 84% das pessoas que tem HIV sabem que tem HIV a gente precisa atingir ainda 16% das pessoas que tem HIV nunca fizeram o teste e não sabem que tem tá pra poder vinculá-las ao tratamento pra poder dar acesso ao tratamento precoce pra poder suprimir a carga viral e dessa forma melhorar a sua própria vida e inclusive evitar a transmissão pra outras pessoas o nosso estado é super diverso vocês devem estar em alguma parte desse estado por aí quanto mais escurinha quanto mais vermelho mais a gente tem diagnóstico tardio o que é diagnóstico tardio? no caso do HIV quando a pessoa faz o teste já tá doente isso pode acontecer pra sífilis pra hepatite então a gente tá procurando fazer o diagnóstico precoce o teste rápido ajuda? ajuda o teste rápido complementa a sorologia convencional os testes não se substituem ai Karina lá na minha unidade o secretário de saúde diz que não vai mais pro teste convencional só vai ter teste rápido isso não é recomendável a gente tem na sorologia convencional muita agilidade na coleta e na sorologia no teste rápido muita resolutividade por quê? porque eu tenho resultado no mesmo dia então eu posso tomar uma medida mesmo antes da pessoa sair da minha unidade isso é muito importante principalmente quando eu tô trabalhando com pessoas que tem dificuldade de voltar ou porque não se sentem doentes qualquer barreira que eu tenha fila demora a pessoa não tem dificuldade de ficar agendando demora pra agendar então tudo isso restringe o diagnóstico quando a pessoa não por alguma razão acaba abandonando o processo o teste rápido não ele te dá o resultado no mesmo dia e com esse resultado eu posso inclusive ter que encaminhar com uma elucidação diagnóstica eu posso tomar alguma medida numa profilaxia posso fazer entrar com uma PEP eu posso entrar com uma PEP eu posso já adiantar outras estratégias de prevenção então elas são complementares elas vieram chegando ao longo desses anos não é novidade gente nós temos teste rápido diagnóstico de HIV desde 2007 2006 depois veio chegando sífilis hepatite então nós estamos com quase já 10 anos de testagem rápida aqui no estado as novidades mais recentes foram o fluido oral que vocês conhecem nos municípios e usam bastante aqui no estado de São Paulo e em 2018 a Anvisa registrou já autoteste de HIV então pra quem não sabe autoteste de HIV é o teste que a própria pessoa faz pra saber fazer a sua primeira triagem a sua primeira informação sobre poder estar infectado então tem autoteste o teste acabou de tudo? não são 10 e 15 ah então tá bom então gente eu não vou dar como eu disse a Marcia comecei a mostrar esses slides vocês vão ter que passar por eles e mostrar um pouco do do é que você podia me avisar antes o processo de implantação não pode ir mais uns 5 minutos depois você pode e aí você fecha esse material com os 5 C's quando você chega a discutir as 5 condições básicas de testagem isso não pode ficar sem o seu curso por quê? quando eu vou fazer a testagem eu tenho que atender as 5 condições a confidencialidade a realização correta o compromisso no encaminhamento né então não ter coerção ser confidencial ter direito a esclarecimento do processo de testagem isso tudo vocês devem ter tido na capacitação de vocês se vocês não tiveram vai ter que dar uma estudada porque isso era básico para uma pessoa que tem hoje que hoje realiza testes rápidos na sua unidade ou no seu serviço ou no extra-muro então não coerção nenhum teste obrigatório deixa eu voltar aqui nenhum teste obrigatório ele é confidencial ele é toda pessoa passa por um atendimento com direito a esclarecimento e orientações adequadas a respeito da testagem o processo todo tem que ser confiável e rastreável e por fim o compromisso com o encaminhamento ou seja eu não realizo as testagens se eu não tenho amarrado um processo de vinculação e de encaminhamento das pessoas com as suas necessidades que pode ser uma elucidação diagnóstica pode ser o tratamento precoce pode ser a entrada de uma profilaxia pré ou pós-exposição pode ser o encaminhamento para o tratamento de DST mas o compromisso com o encaminhamento adequado então esses 5, 6 vocês precisam trabalhar na capacitação de vocês são dois temas que a gente precisa complementar o Telenab não abarca essas informações desta forma nome social e ficha de atendimento o direito do adolescente em ser atendido que é um assunto recorrente todo ano toda apresentação as pessoas tem dúvidas sobre a possibilidade de testar uma pessoa adolescente desacompanhada e a importância do uso do nome social no atendimento das pessoas trans principalmente a exigência da permissão de contato para que a gente possa fazer a busca e as ações de vinculação necessárias eu agradeço a atenção de vocês e aqui foi só um lembrete do que vocês precisam introduzir na capacitação que vocês vão executar isso aí agora a gente tem perguntas emergenciais para isso não eu só queria fazer uma uma colocação pelo que eu estou vendo aqui eu acho que tem multiplicador aqui que acabou de ser executor isso é muito complexo viu pessoal é muito complexo porque você não tem experiência e como é que você vai ser um multiplicador de alguma coisa que você nem nem sabe nem começou a fazer ainda isso era um critério lá nas nossas inscrições da pessoa ter prática e pelo que eu estou vendo tem gente aqui que nem fez a prática ainda e já está querendo ser multiplicador eu não sei se a Karina quer falar alguma coisa mas isso é bem bem complexo e bem difícil porque a gente gostaria que depois então agora vocês vão prestando atenção e vão vendo todos os buracos que vocês têm ainda para preencher então se eu não tenho a prática eu tenho que ter prática se eu estou muito cru nesse processo se eu já fiz a capacitação tenho prática mas ainda estou muito cru no processo eu me junto a um grupo que trabalha em conjunto e não saio fazendo isso sozinho eu vou ter que olhar para o processo e vou ter como eu disse vou ter que estudar vou ter que preencher porque vocês na verdade tem uma responsabilidade enorme gente vocês são os multiplicadores são referência técnica né são referência técnica pressão o estado na ponta então vocês precisam saber da informações corretas orientações corretas adequadas para que vocês não gerem não produzam problemas mas sejam parte da solução tá então a gente pede que os nossos interlocutores em conjunto com vocês vão identificando essas necessidades para atender a formação de vocês como multiplicador não são duas horas aqui com a gente que vão preencher todos esses essas lacunas que cada um de vocês vai identificar em si mesmo como a gente faz Marcinha tem um perfil eu tenho outro e a gente se complementa e a gente vai buscando é sempre se atualizar e aprender para poder ajudar e ser a referência para vocês aí na ponta beleza vamos lá bom vamos lá então pessoal na real a gente quando faz essas capacitações presenciais eu não sei se a gente vai voltar a fazer isso novamente em algum momento a gente não fica dando as aulas porque a gente parte do princípio que vocês já tiveram muitas dessas coisas né porque aqui agora é mostrar para vocês aquilo que vocês devem fazer quando forem ser os novos multiplicadores quando forem ensinar outras pessoas essa aula aqui foi a aula que eu dei na de executor que alguns de vocês podem até ter participado pelo que eu estou vendo e eu não queria dar mas a Karina pediu para eu dar essa aula porque ela achou que essa aula está diferente está importante então a gente vai mostrar isso para vocês não vou mostrar dar um panorama geral não vou ficar me alongando nela aqui porque a gente precisa ter mais espaço para outras coisas também então quando vocês viram no Telelab não tem nada sobre formulário não tem nada sobre documentação né a gente criou isso daqui a gente já conversou com o pessoal do Ministério eles falam da dificuldade deles em fazer isso dessa parte de documentação viraram uma coisa lá do Telelab viraram um vídeo do Telelab então fica complexo então a gente continua fazendo isso aqui porque isso aqui é parte importante tá então vamos lá aqui a Karina já falou um pouco com vocês sobre tudo isso né sobre quando acaba a capacitação como ela disse o teste não vem pela Segonha isso aqui ela já conversou tudo com vocês eu não vou me alongar aqui vocês vão receber tudo que a gente está utilizando aqui então fiquem tranquilos não tem problema algum certo na capacitação de vocês é interessante que vocês mostrem essa planilha do Excel aqui mesmo tendo o SyslogLab por quê? porque se a gente perder informações informações de um lado a gente tem do outro né vocês todos quem já preenche o SyslogLab sabe disso sabe que o SyslogLab tem algumas informações e aqui na nossa planilha nós temos outras e toda vez que eu falo da nossa planilha quando as pessoas pedem para tirar a planilha eu falo que a nossa planilha é uma planilha para o gestor então se alguém entrar na sua sala e perguntar quantos testes são feitos na sua região na atenção básica na maternidade vocês tem como responder por aqui porque lá no SyslogLab ainda não tem a gente teve uma oficina uma não né várias oficinas ao longo das últimas quintas-feiras de outubro o ministério está tentando mexer no SyslogLab está tentando melhorar tirar outros relatórios mas até isso acontecer a gente ainda mantém a nossa planilha por segurança certo? então vocês tem que apresentar as planilhas sim para as pessoas tá? então a gente tem a planilha onde você informa o que você utilizou nos testes como que você utilizou e quantos positivos e aqui é a solicitação dos kits que também são feitos lá no SyslogLab lembrando que o SyslogLab deve ser preenchido por toda a unidade de saúde que realiza teste rápido não é para preencher algumas unidades preenchem porque são mais importantes ou fazem mais testes não é isso? preenche o SyslogLab quem usa mais de uma caixa por mês de qualquer um dos testes rápidos esse foi o acordo que a gente fez com os nossos interlocutores do GVS vocês tem que falar para as pessoas também um pouco de padronização lembrando que a grande maioria do nosso público de executor são enfermeiros e vocês já fazem isso vocês já tem no próprio dia a dia de vocês enquanto profissionais de enfermagem vocês já tem essa história da padronização vocês já padronizam técnicas né? isso a gente tirou de dentro do laboratório para colocar na ponta com vocês mas vocês também já usam isso na parte da enfermagem então a gente tem que otimizar isso padronizar é fazermos todos do mesmo jeito então do jeito que eu faço o teste aqui em São Paulo vai ser feito lá em Presidente Venceslau vai ser feito em Manaus vai ser feito em Porto Alegre do mesmo jeito que a gente está padronizando uma tecnologia padronizando uma técnica isso vocês tem que passar para as pessoas a outra coisa importante é a rastreabilidade o que é a rastreabilidade? tem esse conceito todo esquisito mas a rastreabilidade na realidade é eu responder essas três perguntas aqui o que? de onde? para onde? o que eu estou fazendo? de onde vem? para onde vai? se eu tiver todas estas perguntas eu garanto a minha rastreabilidade então o que eu preciso saber? eu preciso ter documentado aquilo que eu vou utilizar o que eu vou utilizar? os nossos kits kit eu tenho que ter número de lote validade tenho que ter a prova de que onde eu guardo meu kit na geladeira eu guardo em uma sala ambiente mas tudo com documentação com temperatura registrada da pessoa que eu vou fazer o teste do nosso usuário o que eu tenho que ter? a data que eu fiz o teste nessa pessoa o nome dele e o número que dentro da minha instituição ou no Extra Muros eu ligue esse número a esta pessoa que pode ser o CPF ou o RG o número de prontuário uma senha aquilo que vocês vão determinar que vão usar e do profissional ou dos profissionais quem foi que atendeu? quem foi que atendeu? quem foi que fez a testagem? quem foi que fez a revelação diagnóstica? então para isso eu preciso ter a folha do colaborador que a gente já vai ver já já tá? a Karina já falou da pasta do colaborador logo no começo e a gente vai falar um pouquinho dos formulários então quais são os formulários? então tá aqui nós temos o POP o que é o POP? POP é o procedimento operacional padrão é o passo a passo é o que eu faço do meu teste eu posso ter um POP não só da técnica do teste como eu também posso ter um POP de como atender a pessoa desde o momento que ela entra na minha instituição no meu serviço até o momento que ela sai no POP você faz o que você quiser é algum tipo de procedimento que você realiza como é que você faz isso? se for o POP do kit você vai pegar uma boa parte da bula e colocar lá mas também tem aquela parte que você tem que dizer aonde estão guardados os kits aonde está guardado o cronômetro que você usa isso pode ser colocado no POP? pode isso pode ser colocado no POP então aqui a gente vai ter nos demais slides vocês vão ver tudo que vai dentro do POP que eu não vou me detalhar aqui mas tem tudo aqui para vocês certo? beleza depois do POP a gente tem o controle de estoque que é esta planilha aqui que ela é nova que ela tem além de fazer o controle de estoque ela faz a rastreabilidade do nosso kit ela já começa fazendo a rastreabilidade então ali ó eu vou fazer uma ficha dessa por kit onde eu tenho a data de chegada do quantitativo que eu pedi de caixas eu marco o lote a validade o dia que chegou e se eu estou colocando em uso eu vou colocando em uso aqui e vou baixando no meu estoque eu já coloco então aqui o início que eu peguei é uma caixa quem que é o responsável e onde eu vou utilizar esse kit se é rotina ou se é campanha certo? aqui você já começa a marcar a rastreabilidade do seu kit a rastreabilidade do seu processo precisa ter tudo isso documentado? precisa gente porque se alguém questiona o nosso resultado eu tenho como comprovar eu tenho como responder aquelas três perguntinhas lá que eu fiz lá no começo tá? controle de temperatura bom aqui tem a caixa de um kit que é o kit de sífilis que a gente não recebe mais o sífilis da biomanguinhos mas não tem problema a caixa do kit da sífilis é igualzinha do HIV do fluido oral e aqui nesta etiqueta tem a informação que eu preciso conservar de 2 a 30 lembrando que de 2 a 8 é geladeira e acima de 8 é temperatura ambiente você tem que seja lá aonde você for guardar isso você tem que ter a folha de controle de temperatura se a gente fala de lote na caixa o que vale gente é esse lote desta caixa aqui às vezes as pessoas me ligam dizendo assim Márcia quando eu abri a caixa o cassete tinha um lote e a caixa tem outro isso tá errado posso usar? pode lembra que o dono desta marca aqui ele pode terceirizar todo um processo então eu posso fazer uma firma eu venho no meu serviço para uma firma fazer o tampão essa firma vai me dar um número de lote porque ela sabe o dia que aquele tampão foi preparado e de que forma ele foi preparado eu peço para uma outra firma fazer a embalagem dos meus cassetes então essa outra firma vai fazer um outro número de lote uma outra validade porque ela sabe coisas referentes a este processo então quando junta tudo a firma que vai me vender ela vai me dar este lote com esta validade que sempre vai ser a validade mínima que tem no interior da caixa podem ter insumos aqui dentro que vencem depois desta data de validade mas porque o menor vai sempre ser o respeitado para que a gente nunca utilize material vencido certo então quando a gente fala de lote validade é o lote a validade que está do lado de fora desta caixa do kit ou desta caixa deste kit aqui que não está aparecendo aqui porque ela está sendo vista de cima mas o lote a validade ficam aqui na lateral ok isso é coisa importante para vocês falarem porque a quantidade de pessoas que me ligam perguntando se o lote está certo porque está diferente do kit de dentro da caixa do lado de fora é absurda para vocês verem tá bom depois a folha de controle de temperatura né desculpa aqui aqui nós temos a ficha de controle de temperatura se eu for guardar na geladeira essa ficha ela pode ficar do lado de fora na porta da geladeira se eu for guardar num armário dentro de uma sala com ar-condicionado e pode ficar ali em algum canto da sala ou perto do ar-condicionado ou onde eu tenho meu termômetro para marcar minha temperatura se eu for guardar dentro de uma sala fria que não tem ar-condicionado nada mas eu tenho que testar a folha não importa não é só porque eu guardo em geladeira que eu faço essa folha e qualquer lugar que eu for guardar eu tenho que ter esta folha e ela tem que ser alimentada diariamente e tem que ter assinatura de um responsável o ideal é que faça isso de manhã e de tarde depois disso a gente tem a nossa folha de trabalho que isso aqui é um modelo para vocês usarem não quer dizer que vocês precisem usar esse daqui e a gente antigamente quando eu e a Karina nós fazíamos as capacitações a gente mostrava toda a documentação e as pessoas tinham que criar as suas e a gente via que as pessoas não começavam a fazer testagem porque elas diziam que dava muito trabalho não sabiam criar mais as folhas tinham esquecido o modelo então a gente sempre fez sempre atualiza os nossos modelos são as folhas que a gente usa aqui dentro do nosso serviço ou quando a gente vai para um extra muros para mandar para vocês para que vocês já tenham isso aqui praticamente criados vocês podem modificar isso daqui desde que o conteúdo mínimo que é esse que está aqui não seja retirado então na folha de trabalho você tem que ter sempre a data e o local de onde você está fazendo a testagem de novo o nome do teste o nome da fábrica o nome do detentor do kit o lote e a validade aqui embaixo embora o espaço aqui seja pequeno é a identificação da amostra o que você pode colocar aqui normalmente a gente coloca um número esse número que eu falei para vocês que liga a uma pessoa e as iniciais da pessoa por que eu não posso escrever o nome todo aqui porque se eu estou usando essa ficha aqui como a ficha que eu estou identificando as pessoas que eu estou fazendo testagem e esta ficha está em cima da minha mesa digamos que eu tenha feito o teste da Karina está escrito aqui Karina Wolfenbuter então sei lá de repente quem vem aqui fazer o teste comigo é a Cristina a Cristina vai ver que a Karina fez e aqui tem um resultado então a Cristina vai até poder ver o resultado da Karina e a gente a Karina estava falando agora há pouco para vocês e vocês na capacitação de executores lembram que a gente tem que ter o sigilo e a confidencialidade dessas pessoas então por isso que a gente não recomenda que seja colocado o nome aqui sim um número que ligue as iniciais desta pessoa ok depois na sequência aqui você tem o teste 1 de HIV quem que é o teste 1 que você está utilizando que está aqui em cima que pode ser neste momento pode ser o Abom ou o Biomanguinos aqui não reagente reagente inválido e não executado teste 2 a mesma coisa conclusão do resultado não reagente reagente e o que é o IC não tem conclusivo o que é o IC está lá embaixo no rodapé da folha certo que é aquele que a gente não vai entregar o laudo se eu tiver aqui um reagente aqui um não reagente são testes discordantes e aí a gente não vai entregar um resultado para essa pessoa e nem vai entregar um laudo a gente vai colher aqui e vai mandar para o nosso laboratório certo bom a mesma coisa aqui por exemplo de sífilis onde a gente tem rúbrica do executor e rúbrica do laudador por que que eu tenho aqui executor e laudador porque eu posso ter que ter duas pessoas uma pessoa que pode executar os testes para mim que pode ser um auxiliar ou um técnico de enfermagem um auxiliar ou um técnico de laboratório ou mesmo pode ser o fisioterapeuta e quem vai fazer o laudo sou eu que sou uma biomédica tem problema algum então a gente vai colocar as rúbricas aqui de quem fez para a gente saber quem são as pessoas que estão trabalhando lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que ter toda a rastreabilidade do processo para a gente saber quem foi que fez tudo isso daqui muito bem voltando nos laudos novamente a gente deu modelos de laudos para vocês eu não sei se todos vocês tiveram isso nas capacitações de vocês esse aqui é o conteúdo mínimo de um laudo ideal muitos de vocês podem perguntar que lá na RDC que lá no final do manual do diagnóstico do HIV o pessoal não está colocando lote nem validade mas isso faz parte da RDC 302 que ainda é a RDC que regulamenta os testes realizados em laboratórios e o nosso teste rápido nada mais é do que um teste de laboratório remoto ou seja é um teste de laboratório que está sendo feito fora do ambiente laboratorial então seguem as mesmas regras que seguem para o laboratório tá o ideal gente mesmo não sendo colocado lá mesmo falando que não precise do lote validade eu acho que isso é bom vocês colocarem nos laudos de vocês para vocês poderem ter o respaldo técnico se forem questionados um dia lá na frente tá então esse aqui é o conteúdo mínimo do laudo certo onde você tem lá o nome do paciente o sexo desse paciente o número da senha ou o número do prontuário ou um outro número qualquer que ligue este paciente a este nome a data de nascimento dele aqui qual teste você está fazendo teste rápida detecção de anticorpos anti-HIV você pode estar fazendo de sífilis e quaisquer os outros que tipo de amostra eu estou utilizando se eu for se eu tiver fazendo fluido oral é só fluido oral se eu tiver fazendo sangue total propulsão digital eu vou escrever aqui sangue total propulsão digital aqui eu coloquei tudo para vocês verem o que que a gente precisa escrever quais são as opções depois data de coleta da amostra é muito importante a data de coleta da amostra porque ela depois pode mostrar se a pessoa poderia estar ou não em janela em qualquer um dos testes aqui teste 1 qual que é o nome do meu produto lote validade método de onde eu tiro isso isso aqui você tira da bula na bula você tem qualquer metodologia utilizada aqui resultado do meu teste 1 amostra reagente ou não reagente para HIV se for não reagente a gente não vai fazer o teste 2 idealmente ele nem estaria aqui era melhor que ele nem estivesse você tem um lado só com o teste 1 e se ele sendo reagente você sim aí sim aparece o teste 2 aqui aqui nessa flecha grande eu estou ressaltando este x aqui porque quando a gente forneceu estes modelos a gente colocou esse x aqui que era para vocês lembrarem que no algoritmo do HIV nós temos dois tipos de fluxogramas o fluxograma 1 que é com sangue por função digital e o fluxograma 2 que é com sangue que é com fluido oral que o teste 1 é feito com fluido oral e aqui nesse fluxograma x o x tem que ser mudado para 1 ou para 2 e aí o que que acontece de repente aparece um laudo para mim que tem fluxograma x que não tem nem o número 1 nem o número 2 então se atentem para isso o x não está aí para ser x é o fluxograma 1 ou 2 quando a gente fala de HIV falem isso nas capacitações de vocês porque as pessoas às vezes elas fazem coisas automáticas elas deixam o computador ligado e tem uma louca falando lá do outro lado lá em São Paulo né Karina tem outra louca falando lá do outro lado enquanto eu estou fazendo respondendo meus e-mails estou fazendo de conta que eu estou prestando atenção que alguns de vocês até podem estar fazendo isso eu espero que não mas pode ser que aconteça a pessoa nem lembra o que faz com esse x aí larga o x lá tá e aí a gente tem depois aqui a interpretação do meu laudo e aqui aquelas observações que são necessárias serem colocadas referentes à realização de carga viral se for um teste não reagente a gente tem que colocar aquela observação de janela imunológica enfim tem várias observações que tem que ser colocadas pergunta Márcia posso fazer os quatro testes no único papel no único laudo para economizar papel pode desde que a pessoa consiga ler tudo que está aqui é a gente aqui de onde eu estou na distância onde eu estou isso que eu escrevi aqui embaixo para mim está um pouco pequeno eu tinha que chegar um pouquinho mais perto para poder ler mas é o que vocês tem que pensar pensa que a pessoa tem que ler a pessoa não pode ser enganada às vezes vocês mesmos quando abrem uma bula em casa vê aquela bula monstro que é uma bula pequenininha a gente vai abrindo assim ela tem 200 páginas e uma letra minúscula que você tem que ir lá na janela ou pegar uma lupa para ler então as pessoas não podem ser enganadas com nada do que está escrito aqui ela precisa saber e poder conhecer e ler o que está vendo no laudo dela perfeito a data deste laudo a sua assinatura a pessoa que é responsável por este laudo e junto com a pessoa responsável obviamente pode vir o executor lembra que a gente estava falando agora mesmo sobre quem foi que executou o teste pode ser uma outra um outro profissional qualquer e pode assinar isso aqui em conjunto o pessoal do município de São Paulo já faz isso quando auxiliar e técnico de enfermagem fazem o primeiro e ou o segundo teste supervisionado por um enfermeiro beleza bom a pasta do colaborador a Karina já conversou com vocês é uma pasta mesmo onde vocês têm toda a vida profissional desta pessoa tudo aquilo que interessa para a sua unidade ter do profissional né todos os certificados enfim documentos necessários para a sua para a sua instituição e aqui o controle de rubricas onde a gente vai saber coisas sobre os profissionais que participaram da nossa na nossa instituição do nosso serviço ou da nossa atividade extramurra então o que que a gente coloca aqui falando aqui nessa aqui de baixo onde para meu serviço então o nome do funcionário que dia que ele entrou na minha instituição qual era a função dele na minha instituição e a rubrica dele lembra que Márcia e Maria podem ter a mesma rubrica a gente faz apenas um M então ninguém vai saber se fui eu que assinei ou se foi a Maria parecida que assinou depois se eu fui embora da minha instituição quando que eu saí isso aqui vocês têm que guardar naquela documentação toda de vocês vocês podem até digitalizar isso daqui para evitar guardar um monte de papel mas você tem que guardar porque se um laudo é questionado daqui a uns 2, 3 anos e eu não estou mais aqui na instituição quem vai saber que fui eu que assinei quem vai conseguir fazer uma segunda via do meu laudo porque você pode ser questionado com relação a isso também pode ter uma segunda via do laudo a pessoa pode entrar com processo jurídico enfim uma série de situações que vocês vão ter que responder e aí onde a gente tem que mostrar tal da rastreabilidade tá se for uma campanha extra muros que a gente está falando um pouco de campanha porque está chegando a nossa campanha estadual do fique sabendo agora dia 1º de dezembro normalmente a gente convida as pessoas que a gente capacitou dentro do município pessoas que fazem teste para ajudar a gente a mesma coisa você vai colocar o nome da pessoa o dia que ela trabalhou com você e qual função ela executou se ela foi coletador se ela fez a leitura se ela foi quem fez o aconselhamento e a rubrica dela aqui para a gente saber quem são essas pessoas hoje quando a gente trabalha junto a gente se conhece a gente sabe a nossa letra daqui a 2, 3 anos nem sabe mais e hoje em dia usando computador eu acho que a gente nem sabe qual que é a letra das pessoas a gente utiliza tanto computador que eu acho que eu já nem sei escrever mais direito quando eu escrevo até eu nem eu entendo mais o que eu escrevo mas enfim então gente isso aqui seria a parte mínima de documentação que a gente tem que ter que não está no Telelab e que é muito importante vocês passarem listos para as pessoas por quê? porque através disso tudo aqui se eu precisar de uma segunda via eu tenho como fornecer porque eu tenho tudo guardado e documentado aparece uma pessoa aqui e fala assim para a gente ah eu fiz o teste com vocês o ano passado lá na campanha que vocês fizeram em dezembro lá no MASP nós temos como achar isso a gente vai achar vai pegar a nossa folha de trabalho a gente vai ver se essa pessoa realmente fez vou pegar a ficha dela a ficha do FIX sabendo que a gente utilizou e vou conseguir pegar o nome completo dela e fazer uma segunda via de laudo se for necessário ou eu posso ter um questionamento uma pessoa fala assim ah eu fiz o teste com vocês lá deu positivo depois vocês me encaminharam para um serviço eu fui e eu fui fazer meus testes e é negativo então aquele teste que vocês fizeram está errado eu entrei com um processo contra vocês tem como provar tudo isso eu vou pegar toda a minha documentação e tem uma eu acho que depois a gente vai socializar também para vocês tem uma aula que eu fiz já há uns dois anos que eu preciso até ver se tem coisas novas relativa a esse tipo de coisa a processos judiciais onde as pessoas elas entram na justiça questionando os resultados nossos de laboratório e aí a gente conseguiu verificar que quem está julgando o juiz que está julgando aquilo ele se importa muito com o laudo com o que está escrito no laudo se o laudo segue alguma normativa que é o que a gente coloca lá de acordo com a portaria número tal que é a portaria no caso do HIV a 29 tem a portaria de hepatite que a CERD ele vai falar com vocês amanhã tem a portaria de sífilis que a gente já viu em algumas situações então a gente tem que escrever isso lá porque as pessoas que estão julgando elas se importam muito com isso para ver se aquilo tem credibilidade se tem rastreabilidade então se eu tenho toda essa documentação aqui guardada eu estou respaldada para isso tá então a gente consegue responder tudo isso que está aqui tudo isso que está aqui eu consigo responder o número do lote do kit a validade do meu kit onde que eu guardei esse kit se eu por acaso tive um problema na geladeira eu guardo na geladeira lá do meu setor mas eu tive um problema na geladeira eu preciso descongelar a geladeira então eu vou levar os kits para a geladeira da farmácia no verso do seu formulário é interessante que você coloque isso que naquele dia foi descongelado e você levou para outro local porque se você tiver qualquer tipo de problema você consegue rastrear e saber onde está este problema tá bom então é isso que eu tinha para dizer aqui para vocês tem alguma pergunta sobre isso Karina eles perguntaram sobre o uso do nome social no laudo como é que a gente usa o nome social no laudo cadê vocês deixa eu ver vocês agora aqui peraí pessoas trans travestis querem pôr o nome social não tem problema você vai pôr o nome só que é assim infelizmente a gente tem que mandar onde tem o laudo está escrito o nome da pessoa o primeiro nome que vem é o nome de documento é o nome civil na sequência você coloca entre parênteses o nome social da pessoa infelizmente é isso porque a gente não pode entregar um laudo para alguém que não existe porque ela não tem uma documentação que comprove isso se ela tiver o nome já alterado na documentação não tem o menor problema mas se ela não tiver o nome alterado você tem que colocar o nome do documento que ela tem e o sexo vai o sexo ao nascer ou é identidade de gênero como é que a gente está fazendo isso no laboratório olha o laboratório não tem identidade de gênero o laboratório só tem sexo ao nascer e muitas pessoas não querem responder isso se negam a responder acham ruim mas por exemplo a gente aqui tem como laboratório de apoio nosso o laboratório do hospital das clínicas de São Paulo e se não tiver sexo ao nascer não entra o exame lá infelizmente é assim a gente tem ainda que trabalhar com sexo ao nascer e não enquanto identidade de gênero claro o teste é rápido né Marcinha como isso o sexo não interfere no resultado para a gente se vai o resultado identidade de gênero entrar na categoria sexo não tem o menor problema não tem o menor problema porque não é um exame que a parte biológica não vai interferir não vai interferir não vai interferir porque eu acho que a grande maioria de vocês é da área da saúde vocês entendem que alguns exames eles tem um perfil para homem outro perfil para mulher o nosso teste rápido não muda em absoluto então nada nada impede de você colocar sexo feminino masculino mulher trans homem trans nada disso impede de você colocar para pelo menos satisfazer a pessoa e não deixar ela tão às vezes tão mal assim porque tem as pessoas que se sentem muito mal com isso o que mais? Na planilha tem gente perguntando na planilha de solicitação quantos testes a gente vai colocar quantos testes de cada marca é necessário usar a marca? No Syslog Lab você tem que responder por marca na planilha o que eu fiz na planilha de vocês que não está aparecendo aqui depois eu até posso tentar colocar aqui embaixo daquela planilha de solicitação embaixo daquela planilha de solicitação aqui ó vocês estão vendo já né? então aqui ó nessa planilha do Excel mesmo que vocês receberam aqui pra baixo ela tem ali por marca porque no Syslog Lab você tem que responder por marca aqui não aqui você me responde número de testes realizados somente mas no Syslog Lab vocês tem que responder por marca ainda estão perguntando de novo a coisa do sexo se você vai fazer um laudo de teste rápido pra uma pessoa que mudou de nome que por exemplo né se ela mudou uma mulher trans ela mudou e ela tem um documento com nome feminino o sexo é feminino o sexo é o que está no documento dela o documento dela isso muda tudo não fica sendo homem com nome de mulher não nome feminino não se o documento já mudou muda tudo principalmente pra teste rápido de HIV e síndrome que não muda a gente não vai mudar o resultado se a pessoa tem o corpo biologicamente feminino ou masculino não isso não muda mais alguma coisa podemos seguir não ficaram nessa questão e não me perguntaram talvez estejam lá distraídos não é Marcinha estão lá distraídos será que tem alguém conversando não está nem prestando atenção na gente vamos aproveitar né gente a gente tem pouco tempo junto ainda são 10 para as 11 agora a gente vai passar para mais um assunto Marcinha mais um assunto agora a gente vai falar sobre o formulário de não conformidades muito importante gente agora é aquela coisa deu ruim o que que eu faço é gente agora o que que é isso aqui a gente tinha criado lá no começo nós aqui em São Paulo criamos esse formulário de não conformidades depois o Ministério da Saúde criou um para a federação como um todo tá e aí esse formulário aqui ele é extremamente importante por quê? porque é através desse formulário que tanto a gente aqui na coordenação estadual de São Paulo como lá no no DCCI lá em Brasília lá no Ministério da Saúde a gente fica sabendo se deu algum problema com alguma marca de kit mas esse problema a gente tem que provar não adianta eu dizer que o teste deu falso positivo porque fulano de tal não é positivo e eu não provar com nada lembra que tudo a gente tem que provar certo? não dá para dizer coisa sem a gente provar e esse formulário aqui é o formulário que o Ministério tem contato para poder questionar qualquer tipo de firma sobre os kits deles ou porque os kits vieram incompletos porque é uma não conformidade se a gente tiver não tiver material se o material não vier dentro da caixa a gente não consegue fazer o teste vocês todos sabem que dentro da caixa vem estritamente o necessário para eu fazer o teste então se está escrito lá que são 20 testes então vem 20 lancetas 20 pipetas ou 20 capilares ou 20 cassetes vem uma bula vem o tampão o quantitativo do tampão é o suficiente para no mínimo 20, 22 às vezes vem um pouco mais então quer dizer se eu tiver qualquer não conformidade com relação ao que tem dentro da caixa eu tenho que relatar e aí o Ministério paga por esses kits eu não sei se vocês fazem ideia mas só para vocês terem uma noção eu vou pegar aqui que eu já tenho separado que a Karina de vez em quando me pergunta isso eu resolvi deixar no meu celular que é para quando ela perguntar eu tenho a resposta rápida para ela quanto vale é quanto vale o show quanto vale agora que eu quero achar no anjo peraí valor unitário só para vocês terem uma noção de preço é assim o fluido oral na última vez que o Ministério fez uma licitação eles pagavam por teste R$8,58 cada teste do fluido oral o abom é R$1,10 R$1,10 o biomanguinho sangue tem um preço diferente do fluido oral que é R$8,70 o hepatite B é R$1,21 a hepatite C é R$1,06 certo o sífilis R$1,24 a Karina começou a falar do autoteste para vocês alguns de vocês já conhecem cada autoteste o Ministério pagou cada um autoteste o Ministério pagou R$34,80 então isso é custo então se por acaso eu abro a caixa do fluido oral e não tem e não tem o suave para coleta do fluido oral eu não vou usar aquela caixa eu vou jogar ela fora faz a conta se lá vem R$10 vezes R$8,58 quanto que vocês perderam ali? R$85,80 vocês estão jogando fora não pode isso é dinheiro público então por isso que a gente precisa relatar essas não conformidades para o Ministério tá? então são coisas que vocês tem isso faz parte da capacitação porque às vezes as pessoas começam a ter problemas às vezes elas não ligam falam ah não não vou nem falar nada disso aqui porque vai ver que é alguma probleminha do teste então eu vou dar um jeito aqui não pode dar jeito não gente o jeitinho brasileiro costuma dar errado quando a gente tem uma regra para seguir quando você tem uma bula e você só pode fazer o que está escrito na bula do teste eu não posso fazer diferente não é porque eu tenho uma vasta experiência de teste rápido que eu posso mudar a técnica eu não posso fazer nada disso a firma quando ela registra o kit na Anvisa ela registra uma técnica e ela é responsável por aquilo se eu fizer qualquer coisinha fora dali eu estou fazendo errado e aí a firma ela não vai ser não vai me ajudar em nada do que eu for questionada juridicamente tá? então a gente por isso que a gente tem que fazer exatamente como manda a regra como manda a bula então se faltar qualquer uma desses acessórios aqui eu tenho que relatar como uma não conformidade tá? Bom o que mais é uma não conformidade? um resultado falso positivo então eu fiz lá um teste vou usar a Karina como exemplo eu fiz um teste da Karina deu positivo e aí a Karina fica achando que tá errado aquilo que ela vai pra outro laboratório vai pra outro lugar que faz teste e faz o teste dela e me apresenta lá um laudo de que deu negativo dela fez outros testes no mesmo dia ou dias depois e deu negativo e traz pra mim o que eu tenho que fazer? eu tenho que investigar tudo isso tenho que investigar pra ver porque que o meu deu um falso positivo é fato como é que a gente produz um falso positivo? a gente não produz um falso positivo a gente pode até produzir um falso negativo né? se eu não colocar a amostra suficiente o teste ele vai dar errado eu já tô fazendo errado mas ele pode dar errado né? eu não pus a amostra suficiente então não vai me dar um resultado correto um falso positivo não dá pra produzir o positivo eu preciso ter alguma coisa positiva isso pode ser uma contaminação do meu tampão? pode quando a gente tá lá com o cassete você vai pingar na prática vocês tem que isso é importante na aula prática de vocês não pode deixar as pessoas aproximarem muito o tampão do orifício onde eu tenho que jogar o tampão principalmente se ali vai sangue que não é o caso do biomanguinso o biomanguinso do tampão do outro então ali não dá problema mas quando eu teste que é só fluxo lateral e aquele teste retangular onde eu ponho a amostra no mesmo lugar que eu ponho o tampão isso faz com que eu possa me aproximar demais e se aquela amostra for positiva na hora que o tampão pinga dá aquela rebarbinha de gota que a gente às vezes nem enxerga e ela pode grudar na pontinha do tampão e se for um teste positivo isso pode positivar outros testes até limpar aquilo tá então é uma outra dica pra vocês não deixar as pessoas aproximarem muito o tampão porque pode dar um falso positivo mas esse teste ele pode ter dado falso positivo por outras razões ou por uma doença autoimune ou por vacina por uma série de outras coisas então se deu problema que deu ruim o que eu tenho que fazer eu tenho que me armar de provas pra dizer se aquilo tá certo ou se aquilo está errado então primeira coisa a fazer se a Karina chegou pra mim e falou assim olha eu saí daqui desesperada e fui fazer o teste lá no Fleury e deu negativo eu vou pegar aquele laudo da Karina do Fleury vou pegar o meu laudo vou separar todo aquele material todo aquele kit que eu usei pra Karina que eu tenho no laudo que eu tenho da Karina eu tenho lá o lote a validade eu separo todo aquele kit lá separo pelo menos 10 cassetes peço pra Karina se eu posso refazer o teste dela outra vez pra gente ter certeza se eu fiz de novo deu de novo positivo tira foto todo mundo hoje tem um celular com foto não tem celular mais que não tem foto tira foto bate essas fotos e aí vocês podem guardar essas fotos também pra gente poder fazer a nossa investigação a gente vai atrás pra saber se isso tá certo se quem errou fui eu ou se quem tá errado é quem fez outro teste pra Karina que foi onde a Karina foi fazer o outro teste tá a gente às vezes tem uma mania muito feia eu sou de laboratório eu sou biomédica mas às vezes a gente fala assim ah o laboratório eu não erro o laboratório erra também gente só erra quem põe a mão só erra quem faz né se eu não se eu não faço teste eu não erro eu posso dizer isso aqui no CRT eu não erro no CRT porque eu não faço teste aqui dentro eu faço teste nos extramuros dificilmente eu faço um teste aqui dentro então quer dizer só erra quem faz então o laboratório pode errar também então não fica achando de que sempre só porque é teste rápido só porque o teste rápido tá lá na ponta que não é no laboratório é que lá tá errado e o laboratório tá certo pode ser que o laboratório esteja errado tem alguém com o microfone aberto aí fecha aí pessoal quanto tempo eu tenho nada nada depende das perguntas deles e agora a gente vai voltar a puxar aqui os assuntos tá então pessoal a gente tem que pensar do mesmo jeito com o TR com o suposto positivo e o suposto negativo certo tanto o falso positivo quanto o falso negativo então o falso negativo é como eu falei é mais fácil a gente fabricar um falso negativo porque eu posso não pôr tampão direito fecha o microfone mas eu não tô escutando eu posso não pôr tampão direito eu posso ler fora do tempo eu posso não colocar o sangue direito a pessoa pode estar em janela e eu não ter questionado nada disso então pode ser os kits fora de validade pode usar kit fora da validade nunca nunca utilizem kits fora da validade se na validade tá escrito lá outubro de 20 até que dia de outubro é o último dia de outubro 31 ah Márcia então se tá escrito 30 tá escrito novembro de 20 eu posso usar novembro tem 30 dias eu não posso usar um dia primeiro de dezembro é só um dia poxa vida só venceu a um dia eu não posso dar um jeitinho de usar não não pode usar mesmo porque o kit não sabe se o mês tem 30 dias ou se ele tem 31 por isso mesmo que a gente não pode fazer nada que esteja fora do que é o correto fazer certo tá lembrem disso o resultado inválido o que que é o resultado inválido é quando a linha do controle não aparece em alguns kits a linha do controle ela informa inclusive que você colocou a amostra de forma correta que é o caso da do biomanguinhos o biomanguinhos a linha do controle ela informa que a gente colocou as amostras e que o kit tá funcionando se vocês quiserem fazer um teste aí qualquer podem fazer vocês vão ver que se vocês pingarem só o tampão faz o kit do biomanguinhos sem pingar a amostra você vai ver que a linha do controle não forma e nos outros kits se vocês pingarem o tampão a linha do controle ela aparece ela não indica que a gente colocou a amostra então isso também é importante e aí gente esse formulário de não conformidade que vocês vão ver lá depois que tem no o Syslog Lab que ele tem essa cara aqui o importante é que vocês encaminhem ele para esses três e-mails aqui tirando aqui da prefeitura de São Paulo que é outra coisa mas o teste rápido que é o nosso aqui do Estado aqui do Ministério para que a gente possa auxiliar vocês se eu recebo um formulário de não conformidade de repente eu até sei qual que é o problema eu até questiono vocês às vezes as pessoas até me mandam antes e depois perguntam se podem encaminhar o formulário pode até fazer isso também não tem problema você pode me questionar olha Marcia aconteceu isso aqui o que eu faço já faço o documento e já mando se for não conformidade por falta de algum conteúdo do kit pode já encaminhar o formulário se alguma coisa que você quer questionar pode entrar em contato com a gente que a gente responde isso para vocês da melhor forma possível bom não vou chegar até o final porque a gente quer conversar mais com vocês a gente tem aí 30 minutos para conversar então agora façam tem pergunta aí Karina façam as perguntas não, mas eu acho que a gente precisa conversar mesmo com o pessoal é um momento delicado para todo mundo agora virar multiplicador acho que era legal vocês aproveitarem agora estando com a gente para vocês pensarem como é que vocês estão se vendo nessa função o que é que vocês como é que vocês imaginam que vocês vão contribuir para capacitação de executores na sua região se vocês já tem uma turma montada junto com o GBS se você está isolado no teu serviço e alguém está pedindo para você capacitar profissionais se você está passando por essa situação aproveitem esse momento para estar bem perto aqui da gente conversar com a gente e a gente poder trocar a experiência e talvez dar dicas seus colegas vão poder falar agora também vocês vão poder abrir o microfone para ajudar a responder a questão de algum colega que está precisando de apoio como é que vocês estão nessa parada tanta gente quis se inscrever nesse curso de novos multiplicadores como é que vocês estão se vendo nessa parada silêncio terrível silêncio terrível terrível aquilo que a gente tem vivido muito o Marcinho falou a gente está aqui conectado à distância a gente não pode ver a carinha de perto de vocês nem sentir vocês como é que vocês estão nesse processo prou as câmeras para a gente ver vocês agora agora é para aproveitar aqui a gente não quer ficar falando aqui na cabeça de vocês a gente quer que vocês se vejam agora né diante de algumas coisas que a gente falou como é que vocês estão vendo o futuro de vocês agora contribuindo para a capacitação aí tem gente ainda muito brava de gente porque pediu muito brava revoltada só lembra que o Telelab gente é o lugar onde o ministério hoje toda vez que eles fazem novas licitações eles já acertam com as firmas delas já fazerem o vídeo informativo do kit então toda vez que tiver nova licitação e novo kit antigamente eu e Karina a gente corria quando tinha kit para fazer web para mostrar para vocês alguns de vocês podem ser tão antigos quanto a gente e que vivenciaram isso a gente saia correndo fazer web para mostrar kit novo como funciona hoje o kit está lá no Telelab então tem que lembrar disso por isso que o Telelab é importante Oi Karina quem está falando? Aqui Lia depois eu estava falando também ai desculpa Fernanda já te passo a palavra não tudo bem sem problema eu estou em Ribeirão tem um ano e antes eu estava em Brasília e trabalhei com o pessoal do sífilis não então eu fazia só sífilis né e aí acabei e aí aqui em Ribeirão a Liz pediu que eu fizesse o treinamento também para ter outras particularidades aqui do Estado e a questão da rastreabilidade que eu acho que vocês fazem com bastante seriedade né eu ajudei até o pessoal aqui na na parte prática não como facilitadora mas para acompanhar e eu acho que o que deixa a gente um pouco mais insegura como facilitador é a paciência que a gente tem que ter com algumas pessoas é a questão mais pedagógica metodológica mesmo né então eu acho que a questão da técnica e trazer os laudos a importância de como passar um laudo e principalmente dos negativos a gente traz isso com bastante força né que quando você dá um negativo é tão importante quanto um positivo porque o que você vai fazer com esse negativo né ele não pode ser só um momento ali que você está no cuidado e você entrega o resultado tchau tá tudo bem pode ir embora né então isso é um momento bastante tempo agora acompanhando os treinamentos as pessoas esquecem um pouco desse desse momento da dos laudos e focam muito na prática e aí aquela atenção de como furar o dedo então às vezes eles nem olhavam o resultado eles estavam preocupados se a pipeta ia puxar o sangue ou não então isso eu senti que a gente como futuros facilitadores né e treinadores a gente tem que trazer muito essa questão do resultado de como fazer isso no pós-resultado porque as pessoas ficam muito tensas com furar o dedo com o tipo de pipeta uma pipeta é larga a outra é fininha então acho que isso é eu acho que você tá chamando nossa atenção de dois aspectos eu acho que a gente não pode negligenciar nenhum nem o outro então tá a gente tem por isso que é importante vocês planejarem uma prática que leve os formulários para serem preenchidos porque também às vezes a gente chega lá para furar o dedo e não tem nenhum papelzinho para preencher nenhum controle a gente não olha os dados que a gente tem que ter na hora da testagem eu acho que tem um momento sim do treino da habilidade com os instrumentos que vem no kit porque tem kits que são mais fáceis mas sim outros mais difíceis e o que você tá dizendo é que a gente vai ter que dividir os momentos isso cabe um pouco no nosso planejamento essa coisa a entrega do resultado é uma coisa agora a orientação que toda pessoa que faz o teste tem que ter capacidade de dar para a pessoa que está fazendo a poleta também é importante porque a entrega do resultado é uma coisa agora a orientação sobre o que é um teste rápido quais são os limites dele o que significa aquele resultado o que a pessoa está fazendo ali então aquela própria pessoa que está fazendo o teste colhendo a amostra está falando com o usuário não está? então essa orientação correta também é importante que não é um aconselhamento pós-teste não é a revelação do resultado é a orientação dada no momento da realização do procedimento então a parte prática você vê você tem razão é bem mais ampla do que furar o dedo ou colher o sangue ou pingar corretamente tudo isso é importante mas não é suficiente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de responder ah, então antes de passar a palavra para a Fernanda Fernanda, se você permitir a Marcinha vai comentar as perguntas do chat tá? não, tudo bem tudo bem dois segundos você já fala tá bom? não vamos aqui cadê? 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 Ferraz se o kit foi usado que deu a divergência eu não tiver mais disponível para fazer a contraprova contraprova é uma coisa e a divergência é outra né? você para fazer a contraprova vocês sempre chamam de contraprova o teste 2 de HIV e eu estou falando aqui de a gente ter um resultado onde a gente repete tudo outra vez e separa o lote e a validade que a gente está utilizando fazer a contraprova a gente hoje não vai ter de várias marcas mais o que a gente tem de várias marcas hoje é só o HIV lembrando que existem dois fluxogramas e que a gente não pode inventar um terceiro né? que seria por exemplo eu faço o teste da Karina e eu fiz com com função digital mas eu tenho fluido oral então eu vou sugerir para ela que ela faça o fluido oral agora para eu ter certeza que aí seriam três testes que seriam positivos para mim então eu estou mais respaldada ainda né? então lembrando que no nosso laudo está escrito que tem que fazer carga viral né? para confirmação dos resultados por várias razões a carga viral uma das razões seria você adiantar a a a a a consulta da pessoa com o médico porque quem vai fechar o diagnóstico é o médico né? a gente dá o diagnóstico que a gente está fazendo enquanto testagem mas tem todo um outro diagnóstico onde a clínica ainda é soberana que é médico que não é nosso tá? a gente vai fazer a revelação diagnóstica vai entregar os nossos resultados mas essa pessoa obrigatoriamente ela tem que fazer carga viral e passar carga viral CD4 passar no médico certo? então de repente a carga viral vem negativa o CD4 vem ótimo e o médico fecha que a pessoa não tem HIV o nosso teste é uma porcaria não é isso né? o teste ele pode dar um falso positivo a gente está vendo a gente vai ter que investigar podem ser várias razões do falso positivo o cara pode não ter HIV e continuar tendo teste rápido positivo ou porque ele tomou vacina e está com o sistema imunológico dele produzindo anticorpos ou porque ele tem uma doença autoimune que ele nem sabia que a gente tem que investigar isso aconteceu aqui com a gente no CRT com o nosso dermatologista uma pessoa deu um HIV e ele não tinha clínica alguma ele veio conversar comigo falei você investigou autoimune? ele não falei então vai depois passou um tempo ele votou putz era autoimune mesmo e a pessoa vai ter um positivo né? então a gente tem que saber que doenças autoimunes podem dar falso positivo então não necessariamente aí as pessoas falam mas então que segurança eu tenho de dar um teste rápido positivo e depois o médico vim dizer que ele era negativo do mesmo jeito que eu fazia no laboratório eu soltava resultado e o médico fechava a clínica a clínica é soberana nós temos que fazer a nossa parte a nossa parte é fazer o teste como manda o figurino sem a gente inventar certo? então comentando aqui dessa parte de covid muita gente está sendo remanejado se é importante passar em CIR para falar da testa e muitos GBS tem levado sim para CIR a questão da capacitação isso tem sido levado nesses anos para várias CIR no Estado para pactuar isso de como é que está sendo feito como é que vai fazer liberações contribuições regionais e essas combinações estão sendo sim levadas para CIR é gente quando a gente falou de vocês organizarem a parte prática a parte prática não é só o procedimento dos testes a parte prática tem a parte prática de documentação que a minha Karina falou tem a parte prática de revelação diagnóstica tem a parte prática que alguns de vocês podem incluir vinculação então a parte prática ela não é restrita ao procedimento de testagem quando a gente fala prática é prática pensando no processo inteirinho tá por isso que a gente sugere que essa prática seja de oito horas que vocês podem dividir da melhor forma possível onde a pessoa além de fazer os procedimentos e mexer no kit que é uma coisa que ela não tem no telelab ela tem que mexer nos acessórios para saber se ela dá conta de fazer esse teste do mesmo jeito ela tem que ter prática de como preenche aquela documentação de como entrega aquele resultado de como ela dá um positivo como ela dá um negativo são diferentes tá então a parte prática inclui tudo isso tem muita gente multiplicadora trabalhando multiplicadores e multiplicadores trabalhando por aí que a gente tem muita confiança nesses anos os GVEs eles tem umas equipes assim já mais ou menos em alguns lugares mais constituídas então é eu acho que vocês estão num momento bom vocês podem agregar somar até aproveitar mais as características que vocês têm com habilidades pedagógicas didáticas o jeitão de cada uma de nós eu acho que é um momento até positivo porque a gente já tem muita coisa acumulada eu acho que tem um lado bom disso a gente tem muito acúmulo aí no nosso estado a gente é muito muito reconhecido por isso eu não sei se vocês têm ideia mas aqui no nosso Brasil eu acho que a gente tem muito reconhecimento aqui no estado de São Paulo de ter esse corpo de pessoas como vocês que estão em todas as regiões trabalhando acho que isso é esse reconhecimento é importante devolver pra vocês esse esforço esse trabalho que a gente tem continuado de crescimento de confiança no processo que a gente faz de usar o teste rápido como uma coisa que tem qualidade entendeu acho que isso é é por isso que a gente insiste tanto com vocês em manter esse processo com qualidade porque isso dá muita credibilidade pro trabalho da gente muita confiança naquilo que a gente faz a GV de Itapeva a Rosane tá falando aqui como é que ela pode fazer a parte prática se junta todo mundo ou faz em cada município nesse momento de Covid você vai ter que fazer o que é mais fácil pra vocês tem como juntar todo mundo é um lugar que dá pra você por todas as pessoas pra fazer a parte prática ou você compensa ou compensa você fazer isso localmente em espaços menores onde as pessoas não entrem em contato umas com as outras e não dê nenhum tipo de problema hoje a gente tem que pensar primeiro no Covid e depois juntar a testagem rápida nesse mesmo momento né por isso que é difícil dar uma regra geral porque os municípios estão em momentos diferentes de Covid e tem espaços diferentes tem gente aí colocando no chat eu sei conversei com muitas pessoas também que estão fazendo a prática em lugar em local específico o que facilita muito né porque você faz um lugar anvo arejado prepara tudo bonitinho separadinho sem compartilhar muita chegar muito perto nem compartilhar muitos materiais passando de um pro outro tem que arranjar o sangue positivo e negativo às vezes o CTA e o SAI contribuem muito com isso o laboratório também faz a coleta de pessoas portadoras e usa esse sangue em tubo para fazer os testes então dá às vezes fica até mais prático preparar esses dois dias que a Marcinha falou aí um período para fazer com todos os kits no momento específico às vezes ficar mais prático até do que ficar picotando e colocando gente em estágio no serviço estágio no serviço ele funciona quando você tem pouca gente para capacitar para a prática uma, duas pessoas tem que pensar isso quanto tempo você vai levar para essa prática pode juntar as duas coisas também pode fazer prática no serviço e estágio e ao mesmo tempo dois períodos de prática em local específico tem a Tatiana está perguntando aqui se o kit será solicitado após cadastramento no AEQ AEQ é uma coisa a solicitação de kits é outra a solicitação dos kits é via município via GVE o AEQ você se cadastra direto no site e recebe direto no seu serviço as amostras vamos dizer assim para você participar do controle externo da qualidade são coisas diferentes se o seu serviço nunca fez testagem a partir do momento que vocês são capacitados e que por isso que a gente envolve o GVE de vocês que às vezes as pessoas falam ah, mas precisa pôr o GVE no meio às vezes o interlocutor não pode às vezes ele está muito atarefado por que que o interlocutor precisa estar no meio disso e talvez nem participar fisicamente mas participar de uma outra forma porque ele precisa saber quem são os serviços que vão pedir teste para ele porque ele já precisa se programar para entregar testes hoje os testes eles são entregues direto no GVE o GVE solicita aqui para a gente na coordenação estadual eu faço uma planilha enorme de todo o estado de São Paulo e encaminho isso para o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde entrega entrega diretamente no GVE e do GVE eles fazem esse acordo com vocês de vocês virem buscar até tal dia e a cada GVE faz o seu mas o GVE tem que saber quem são os novos capacitados justamente para ele prever na sua conta para poder 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 fornecer os kits para vocês estão perguntando aqui se técnico auxiliar de enfermagem podem emitir o laudo eles podem assinar em conjunto com o enfermeiro que os supervisiona se vocês assim desejarem eu falei aquilo lá no município de São Paulo eles fazem isso aqui então na hora de assinar o laudo assina o enfermeiro e o auxiliar ou técnico de enfermagem que fizeram em conjunto Fernanda a gente está falando em cima de você você já quer pedir a palavra? quem quer que ia falar? deixa ela falar isso aí não era só o que você falou como que a gente está se sentindo assim né fazendo esse treinamento com vocês tal é um treinamento que eu espero há mais de 10 anos porque eu como auxiliar eu tinha feito treinamento com vocês aí em São Paulo já mas só para a executora né e aí quando eu assumi como enfermeira eu fui trabalhar no CAPS e agora eu estou retornando e já veio essa oportunidade de estar participando desses treinamentos de vocês e agora até para a multiplicadora então assim eu queria deixar o meu agradecimento o meu muito obrigada e o quanto está sendo importante para nós e para o serviço porque agora eu estou retornando ao CTA e sai de amparo né na verdade aí aparece Fernanda Pinto mas eu sou a Maria Fernanda tá e assim eu estou até um pouco assim preocupada a parte teórica aí sendo multiplicadora então assim de ver com vocês aonde a gente pode conseguir essa literatura vocês vão estar mandando nos nossos e-mails alguma coisa para que a gente possa estar porque assim eu era apenas executora depois seis anos e meio longe então assim agora eu retorno assim bem ansiosa um pouco preocupada porque foi uma coisa que eu esperei há muito tempo que bom que bom tem gente também falando no chat Tatiana está com a mão levantada diga Tatiana depois a gente responde então eu sou do CDP3 de Pinheiros fui capacitada pela coordenadoria com o CTA e como auxiliar de enfermagem hoje eu estou como diretora de saúde lá no CDP3 acabei minha formação em bióloga e lá na unidade eu tenho dois um enfermeiro e uma auxiliar que não foram capacitadas por isso que eu entrei para ser multiplicadora para a gente poder capacitá-los para poder continuar a testagem e aí para a capacitação porque a gente lá no quando a gente foi na coordenadoria nós tivemos os materiais por isso que eu perguntei do aí que para fazer a capacitação deles da onde vamos tirar os materiais aí a gente vai pedir pelo CISGOLAB eu acho que está tudo muito misturado assim posso falar um pouquinho? pode, pode falar porque aí você falou você falou do AEQ você falou do CISGOLAB você está falando de muitas coisas que são diferentes então vamos colocar deixa eu só colocar cada coisa um pouco na sua caixinha uma coisa é cada uma de vocês olhar e dizer assim bom, eu preciso ainda estudar sei lá eu preciso estudar mais eu quero entender esse AEQ a Márcia falou de AEQ mas eu não estou entendendo direito então eu preciso entender de AEQ eu vou lá no TeleLab nos cursos e vou estudar o AEQ porque o AEQ é uma avaliação de qualidade hoje em dia essa avaliação de qualidade antes ela era mais optativa a gente dizia assim participa é legal mas hoje ela é muito importante porque o AEQ essa avaliação externa da qualidade do teste rápido ela vai certificar qualquer serviço de vocês você vai fazer uma, duas, três rondadas por ano alguma teórica uma prática você vai entender melhor quando você fizer o curso lá no TeleLab ele vai explicar direitinho como é que essa avaliação de qualidade do teste rápido funciona e como é que vocês dos serviços vão ser certificados como se fosse um ISO 9000 é um tipo de certificação para o serviço Syslog Lab é o sistema para a pessoa e para o serviço então quando eu participo do AEQ eu recebo um certificado como Karina a Karina acertou a Karina errou e o serviço também tá isso é super importante para o município pergunta aí quem participa do AEQ tem gente aí que participa do AEQ que está com a gente põe ali no chat ou levanta a mão não participei só fiz o curso no Telelab é que o Alexandre já fez várias vezes então tem a gente quando a gente se inscreve são várias rodadas por ano você vai se certificando né todo ano você faz eles mandam um sangue leofilizado que é um sequinho você faz o processo que eles indicam você vai ver o teu resultado se deu certo se deu errado isso mantém a certificação do serviço o Syslog Lab é um sistema logístico então o Syslog Lab é um sistema onde eu peço testes e informo quanto realizei de cada um o que eu estou precisando o que eu não estou precisando mês a mês tá então é um sistema logístico quando eu vou trabalhar para dar aula com a minha turma de multiplicadores no meu município primeira coisa que eu queria esclarecer infelizmente Tatiana que para dar aula os auxiliares de enfermagem eles não estão como é que a gente diz o corenco sempre alerta a gente pelo fato não é nem isso cadê a Tatiana deixa eu te ver você falou que você terminou sua formação em biologia não é isso? bióloga bióloga mas aí você está você aí é lotada como? auxiliar de enfermagem esse que é o problema do desvio de função aí é um problema administrativo muita gente sofre desse problema eu tenho uma formação mas eu sou contratada eu posso ser psicólogo mas aqui eu sou por exemplo oficial administrativo então eu tenho a minha relação trabalhista como oficial administrativa então complica um pouco no município com essas questões administrativas e de função né então isso complica um pouco aí a parte de formação é estudar quando é que eu procuro material para estudar eu procuro no que diz respeito especificamente aos testes rápidos a gente está indicando que você faça os telelabs porque eles são a base a gente está disponibilizando para vocês nos botões eu não sei eu coloquei lá no chat na página do CRT as aulas que a gente tem a gente pretende continuar de repente mais para frente por discussão de caso coisas mais específicas vocês devem fazer isso regionalmente cobrem dos multiplicadores de vocês que vocês tenham reuniões para discutirem as coisas aí assim no caso eu como diretora lá mesmo sendo bióloga mas estando lotada como auxiliar de enfermagem eu não posso multiplicar para os funcionários de lá não é que você não pode você até pode só que você pode ter problema você de que você quem é a sua regional aí quem é a sua regional é a Sarp não a Sarp ela está em que município aí São Paulo está aqui em São Paulo então por exemplo você aqui de São Paulo pode colocar teus funcionários numa capacitação que por exemplo do município você a gente agora tem uma coisa boa também que é essa coisa da web que eventualmente se vocês quiserem participar de capacitações de outras regiões na área virtual vocês podem vocês estão aqui trabalhando juntos você quer por exemplo que os seus funcionários trabalhem participem junto com a capacitação que vai ser feita na Baixada ou em Ribeirão se Ribeirão divulgar que vai fazer essa capacitação virtual os seus funcionários aí aqui de São Paulo podem participar não tem restrição entendeu essa coisa da web facilita um pouco isso na parte virtual sabe como é que a gente faz aqui Tatiana a gente tem várias pessoas aqui dentro do CRT não sei se vocês sabem o programa estadual é dentro de um serviço que é o CRT né aqui nós temos ambulatório de HIV de TT de DST de hepatites e a gente tem um número grande de pessoas e com o passar do tempo várias pessoas foram fazendo a mesma coisa que você elas entraram aqui com uma função e hoje tem outra então aqui dentro da instituição eu costumo dizer para as pessoas que aqui dentro elas estariam dentro da instituição então dentro da instituição elas vão fazer exatamente aquilo que elas foram contratadas quando a gente vai para fora da instituição para um extra muros eu posso estar sendo o extra muros é diferente é uma outra coisa entendeu não que você não possa capacitar não que você não tenha capacidade não é nada disso eu acho que você pode ajudar estar junto você está aqui em São Paulo tem a Renata Trevisan lá da Coremetro tem a gente aqui que pode te ajudar também eu acho que você pode estar junto com a gente agora tomar essa responsabilidade só para você você pode ter problemas que as pessoas podem dizer que você está como auxiliar e está querendo mandar nos outros sabe aquelas coisas chatas umas coisas bem chatas assim sabe é mais por conta disso não que você não tenha capacidade pelo amor de Deus longe disso eu estou só dizendo que as pessoas podem querer arrumar encrenca sabe tem gente chata infelizmente no mundo tem gente chata eu entendo porque assim como eu assumi como diretora de saúde já é complicado porque eu era da parte funcional era pelotão direto e aí passar como diretora fica também meio complicado deles aceitar muitas coisas mas a gente vai tentando cadê todo mundo? cadê todo mundo? eu estou aqui ainda aí eu ainda estou eu estou aqui na reunião e estou em aula com a pequena do lado ela é um tchau para ela gente faz tchau para a pequena fala nós aqui pronto uma coisa que eu acho que a gente vai ter que entender é que essa coisa virtual ela dá um pouco mais eu tenho percebido que ela dá um pouco mais de trabalho a gente vai ter que fazer os processos e repetir mais vezes é como vocês que estão acompanhando criança estava vendo ela estava falando a gente às vezes se desconecta não presta atenção o tempo todo faz parte tem interrupção você vai ter que voltar nos assuntos várias vezes pede para assistir alguma coisa dá uma tarefa para as pessoas a gente tem feito muito isso dá uma tarefa vai ver tal vídeo depois vem para uma reunião de meia hora vai ter que fazer isso mais constantemente a gente aquele pacotão assim de uma vez a gente sentar e achar que está resolvido não acontece eu não sei da experiência de vocês mas a gente vai e volta e volta e as dúvidas vão surgindo e a gente vai avançando degrau por degrau muita paciência mesmo muita paciência tem muita reunião virtual muito grupo é muito tudo a distância o troço está difícil nessa parte de acúmulo vocês vão perceber que vocês vão ter que pegar uma faz a prática depois de repente discute um caso depois cada um para piorar para piorar ou para melhorar tem essa diversidade de contexto ela está no CDP o outro quer implantar no pré-natal o outro está no CAPS o outro está no CA no consultório na rua e a gente vai ter que dar conta dessa diversidade também que tem um lado bom mas que é isso junta a gente mas o processo ele fica mais lento a gente tem que ter mais repetitivo então eu acho que tem que levar isso em conta não dá para você fazer uma reunião dessa a gente tem quantas pessoas 124 pode ser que tem uns 30 dormindo 40 jogando entendeu não tem lugar que tem mais de uma pessoa depois eu assisto depois eu assisto tal aí fica gravado não vai ver nunca mais aquilo tem paciência então é isso tem que ter maior deixa mais alguém quer falar alguma coisa nosso tempo está terminando eu queria fazer um pedido para vocês fala isso Jerusa Jerusa vai falar pode falar abre o microfone abre o microfone abre 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 ela está perto não dá para ouvir é bom dia obrigada é sempre muito bom estar com vocês aqui eu estou com algumas dúvidas ainda na relação a sequência desse da vinculação isso ainda vai ser tratado amanhã amanhã faz a pergunta amanhã amanhã jóia outra questão que eu queria falar é que acho que até eu já me me comuniquei tanto com a Karina quanto com a Márcia da nossa dificuldade aqui em Suzano que a gente está em relação aos profissionais e a realização dos testes nas UBSs né então está assim está voltando aos poucos mas praticamente todo esse período da Covid foi feito muito mais só em gestante os testes do que na população em geral né tanto para a capacitação a gente não conseguiu liberar muita gente para fazer porque nas UBSs a internet não funciona bem então teria que fazer de casa aqui a gente tem muito profissional que mora na região mora em São Paulo mora em Mogi em Ferraz Poá enfim e aí o deslocamento né dessa pessoa levaria a manhã toda além de ter que liberar para fazer os telelabs porque lá né como vocês falaram consta cursos de 15 horas cursos de 30 horas a gente que fez o curso sabe que de duas a três horas você consegue fazer inclusive lendo o que está lá disposto né mas está lá no papel né são 15 horas então esse profissional de repente vai querer negociar sobre essa essas horas em haver então isso é uma uma questão aqui de Suzano está muito difícil estou com pouquíssimos multiplicadores muitos saíram da rede outros exoneraram outros estão acima de 60 anos e já acabaram estão afastados ou já vão pedir aposentadoria né então assim só um desabafo que a gente está fazendo tudo que a gente pode o que a gente consegue né mas tem essa realidade aqui por trás tá bom obrigada amanhã a gente conversa mais mas alguém quer falar ninguém quer falar não eu quero fazer um eu queria fazer um pedido para vocês eu estava antes daqui da reunião com vocês eu estava colocando aqui para a Karina sobre o AEQ eu vi ali que poucos de vocês fazem o AEQ né se todo mundo se só responder o que realmente faz são poucos tá bem poucos o que eu queria pensar com vocês é o seguinte eu sempre desde o começo tem gente que já está aí de novo até faz parte do nosso grupo eu tenho no Facebook um grupo de multiplicadores do teste rápido em São Paulo pode ser até que algum de vocês estejam já saíram ou então a ideia desse grupo era da gente fazer ter um espaço para discussão e a gente sabe que nem sempre é assim né quando a gente cria um espaço para discussão alguém põe a foto de não sei o que outro vem traz um link de não sei o que então ali era um espaço nosso da gente com vocês de coisas novas se eu quisesse falar alguma coisa com vocês eu colocaria ali naquele grupo do Facebook porque era um jeito da gente se comunicar porque fazer um grupo de WhatsApp com um número de pessoas tão grande assim fica bagunçado de repente a gente nem consegue né então eu estava falando com a Karina aqui sobre o AEQ o AEQ a gente viu na última rodada do AEQ que muitas pessoas que participaram não se deram bem no AEQ e aí a gente não tem nominalmente quem foram as pessoas que não se deram bem a gente tem quais foram as instituições que não se deram bem então o que que a gente precisava pensar um jeito da gente fazer isso com vocês a Karina estava falando aqui comigo eu estava pensando de um jeito ela já começou a me dar outras ideias então a gente queria que vocês dessem ideias de como a gente pode manter um jeito da gente conversar principalmente sobre essas coisas do AEQ né porque às vezes o AEQ traz à tona alguma coisa que a gente enquanto pessoa dentro do serviço não está percebendo não sei se vocês conseguiram me entender o AEQ você participa três vezes no ano e da última rodada foi uma rodada teórica onde muita gente errou se erra na teoria e a prática como é que fica como é que a gente pode interagir com vocês sobre o AEQ entendeu discutir sobre as questões se é uma web se é fazer um e-mail se é por e-mail se é fazer não sei eu queria ideias de vocês pensa para amanhã a gente conversar sobre isso lá no final a gente volta a falar sobre isso o que vocês sugerem de um jeito da gente conversar da gente ter um canal mais fácil com vocês entendeu deu para entender eu queria ter um canal mais fácil de alguns de vocês eu tenho celular mas de outros também não tenho tem gente que nem quer dar e de repente nem vale a pena ter esse canal também pode ser outra coisa nem ser o whatsapp pode ser outro jeito pensa em alguma coisa e fala para a gente desculpa beleza já tem gente dando ideia aqui o telegram que seria diferente do whatsapp pode ser pensa e amanhã a gente conversa melhor sobre isso tá bom encerrando então gente agradecemos a presença de vocês aguentarem a gente até aqui é meio rápido é diferente do presencial quem já fez o presencial com a gente a Jerusa a Mara sabem que é diferente mas infelizmente não dá para segurar vocês aqui quatro, seis horas aqui ninguém vai aguentar desculpa e aí a gente vai ter que voltar amanhã e conversar amanhã amanhã na programação de vocês a gente tem a Sirlene depois a gente fala de Astramuros Karina fala de revelação diagnóstica vinculação e mais uma meia hora de conversa vocês tem o e-mail do teste rápido também e a gente vai se falando a gente agradece muito vocês obrigada Karina despeça-se tchau gente olha até amanhã obrigada ver vocês é um estímulo também viu todos nós estamos precisando viu Jerusa é complicado para todo mundo a gente está fazendo todo mundo que pode isso que é bacana né até amanhã gente amanhã a gente está aqui de novo até amanhã moçada tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto